Chocolate com coco é combinação irresistível. Não acredita? Então faz essa receita e depois me fala. O recheio é o clássico beijinho, que leva o coco dos especialistas. Sweet flocos só coco. Depois entra leite condensado e manteiga. Vai mexendo até ganhar ponto de beijinho cremoso. Transfere para uma superfície. Unta as mãos com óleo de coco só coco. E faz as bolinhas. A cobertura é assim. Óleo de coco só coco misturado com chocolate derretido. Mergulha os beijinhos. Depois leva pra gelar. Agora a decoração deliciosa. Com chocolate branco derretido, faça fio sobre os bombons. O toque final é coisa de especialista. Coco ralado só coco. Só de olhar já dá vontade de provar. E depois da primeira mordida, tem como parar? Tchau, tchau. Tchau, tchau.